De volta ao vivo pra toda a região, morreu ontem à noite em Rio Preto, o homem que foi atropelado na madrugada do dia 13 de julho, quando tentou cruzar uma avenida na cidade com um cavalo. Tá lembrado dessa história? Então, o animal morreu no dia do acidente, né? O José Roberto Pereira, de 63 anos, foi levado pro hospital de base, onde permaneceu internado até ontem à noite, mas infelizmente não resistiu aos graves ferimentos. O motorista que atropelou a vítima foi levado pra central de flagrantes e passou por teste do bafômetro, mas ele não estava embriagado. Ele apenas estava com a carteira de habilitação vencida, o que não pode, né? O caso tá sendo acompanhado pela polícia civil.